Música Bancara CNRT, o governo atubando em porta animal, mas é Timor-Leste. Lhe russi plenário e o Parlamento Nacional, deputada Bancara CNRT, Maria Volumari Barreto, continua a tonha preocupação com o novo vírus Ravies, nem bem resistido ou na ira Timor-Leste. Deputada Nenhus, o governo atual do diploma Ida, o de bando atama azul e o russi ponto em travesseira, no governo BLE controla a circulação de Sira e a fronteira. Da minha observação e das informações que recebe da equipa integrada de controle de doenças, ainda não estão implementadas as ações concretas de prevenção no porto de entrada. O CESA ainda não houve nenhum despacho ministerial para provir a entrada dos cais provenientes do EQC. E a semana quarta, o cidadão unida, o CESA, o Naren Verônica dos Santos e a direção de licencia, matem-se infetados, vírus Ravies. No ter dados, o CESA e o Ministério da Saúde, o Ministério do Saúde registra o cidadão na insano licencia, mas até a conta do CESA. O CESA, o pessoal saúdico, foi uma amostra, que se não é insano, mas administra uma vacina para o Brasil. Roi Madia Agustina Costa, Xiemen.